Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados, taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Muito bem, voltamos com o Horizonte Esporte na sua tela, o nosso último bloco. Eu quero a sua mensagem no 996-428-473. Chegou uma mensagem aqui, Ramon, do César, lá de Igarapé, falou que você está muito azedo hoje, Ramon. César, 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 peraí, César, ele é salgado, não é azedo. Ramon, salgado. Estou trocando a bola, rapaz. Entendeu, César? Ramon, salgado. Ô, filho meu, faz com mim não, César. Eu estou cagando, eu estou cagando, você é meu filho. Uma crise dessa de gasolina. Se não fosse o Poço Atlântico, eu não estaria aqui, rapaz, pelo amor de Deus. Azedo não, salgado, sim. Eu estou de bem com a vida, estou feliz, temperado. Temperado. Que bacana. E agora vamos acompanhar a nossa Esther Pinheiro. Ela fez uma escala em Marrocos antes de seguir para a Rússia, onde vai cobrir a Copa do Mundo para o Horizonte Esporte. Olha que moral, hein? Ela falou que é Casa Blanca, casa de um time um pouco indigesto para alguns torcedores mineiros. Vamos ver. Isso aí é Casa Blanca, Raul. Boa noite, equipe do Horizonte Esporte, você aí que está assistindo de casa. Desculpa essa voz, a temperatura acabou ali atingindo a minha garganta. Estou aqui em Marrocos, na África, na cidade de Casa Blanca. Estou aqui em Marrocos, que mora aqui, conhece o Atlético, fala o Atlético Mineiro, todo mundo sabe, inclusive o Cruzeiro. Então, tem uma torcida, chegou a ter um afeto muito grande pela torcida do Cruzeiro também. Você conhece o Atlético? Sim, eu conheço também. Como você conhece o Atlético? Eu vejo isso na televisão. Ah, o jogo que... Raja Casa Blanca. Então, você conhece os números que foram no jogo? Você é orgulhoso do seu país por causa desse jogo? Você é orgulhoso do Raja Casa Blanca? Eu posso dizer sim. Raja, analisicamente. Muito legal, então, aí o vídeo da Esther Pinheiro, direto de Casa Blanca. Olha, aqui tem dois experientes jornalistas. Já rodaram o mundo. Você, jovem, você vai rodar muito ainda. Eu já queimei muita légua, vou deixar... Porque eu já fui cano, hoje eu sou bagaço. Então, veja bem o seguinte, Carlinho. Eu fico feliz de ver uma matéria. Essa é a Esther que esteve conosco aqui antes, já na sexta-feira, viu, gente? Que vai estar lá mandando imagens direta da Rússia. Espetacular, não é, cara? Sensacional o trabalho, o esforço jornalístico dela aí, que está, inclusive, com a voz, como ela disse, afetada pela mudança climática. Ela é muito sensível. Você viu que ela procurou informações dos dois clubes, Atlético Cruzeiro, os principais aqui. Com certeza também deve ter americano lá. Com certeza. Ou o Nativo que conhece, o América, que é um clube também conhecido também no mundo. Mas o trabalho que tem que ser valorizado. Parabéns, Esther. E o nosso telespectador esteja conosco, que vai acompanhar diretamente da Rússia tudo que acontece de melhor na Copa. Muito bem. Trabalho inédito. Legal. E aí, eu gostei. Esse é o Horizonte Esporte. Ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, a partir das oito da noite. E, Ramon, não serão aquelas materinhas de ficar mostrando ali, aqueles treininhos que todo mundo grava, matérias inéditas, entrevistas especiais, coisas que vão acontecer no entorno da Copa que nem todo mundo mostra, ou principalmente quem tem os direitos não mostra, porque fica muito focado no campo. Nós vamos mostrar também o campo, não temos os direitos, mas vamos mostrar também muita coisa que acontece no campo, por lei. E fora da cobertura diária da seleção brasileira, ainda teremos muita coisa diferente para mostrar. Muito bem. Pessoal, vamos falar do América rapidinho? Uma nota, eu só vou dar uma nota para ela. Para não ficar mascarada, 9,9,9,9. Perfeita. Esteja perfeita. Vamos falar então do América que perdeu para o São Paulo no domingo e agora tenta a recuperação diante do Corinthians, jogo que será na quinta-feira, fora de casa. Estamos acompanhando aí os melhores momentos do jogo entre América e São Paulo. Com respeito, com respeito, Rafael. Tecnicamente, o São Paulo é superior ao América. Eu lamento dizer isso, Carlos Cruz, mas é a realidade. O América tem que fazer um jogo de superação sempre, eu já falei isso e vou falar até o fim da temporada. Ele tem que sempre se superar, porque ele tem sim as limitações dele. Contra o Palmeiras, ele poderia ter sido um pouco mais ousado, mas eu mesmo disse aqui que ele se conteve em razão da qualidade. Mas jogando em casa, ele tem que se superar. O São Paulo é qualificado, muito qualificado, é um time que tem sim um grupo muito forte, mas o América tem que se superar e tem que fazer isso todo jogo. E não sei se seria uma falta de sorte ou não, pegou dois jogadores que até então estavam muito criticados no São Paulo, que é o Diego Souza e o Nenê, que jogaram pra caramba. Jogaram muito, estavam inspirados. Jogaram muito o bolas do Nenê de falta. Você usou a palavra correta, eles estavam inspirados. E o América, diante do que o Carlos Cruz disse, tem clube aí matando um leão por dia. O América vai ter que matar a floresta inteira. Com certeza. Não tá brinquedo não, cara. Muito obrigado, Ramon. Terminou. Muito obrigado, Carlos Cruz. Esse prefixo, Alexandre, isso me põe desorientado. Amanhã de tanque cheio ou vazio estaríamos aqui. Com certeza. Horizonte Esporte vai ficando por aqui. Mas estamos de volta amanhã às 8 horas da noite. Hoje tem reprise em 11 horas. Fique ligado, até amanhã. Valeu.